Nesta quinta-feira também, o Grupo Alcoólicos Anônimos comemora 44 anos de atuação em Picos. O grupo é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, as suas forças e também as suas esperanças. Elas querem resolver um problema comum e também ajudar os outros a se recuperar do alcoolismo. Para comemorar os 44 anos do grupo no município, a equipe dos Alcoólicos Anônimos promoveu um grande evento no Centro de Treinamento de Ocesano de Picos. O seminário abordou o alcoolismo em diferentes perspectivas, proporcionando uma visão multidisciplinar sobre a temática. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos é uma irmandade mundial que está presente em mais de 180 países há 88 anos. E aqui no Nordeste não é diferente. No Brasil a gente tem uma média de 4 mil grupos espalhados e aqui no Nordeste a gente tem uma concentração grande de grupos. Aqui em Picos, que é onde estamos realizando esse evento, nós temos nove grupos. Então é uma oportunidade que a gente tem por meio deste evento que estamos organizando, comemorar os 44 anos de Alcoólicos Anônimos em Picos e podermos dialogar com a sociedade. Porque a Irmandade, ela guarda o anonimato dos seus membros, mas ela não é secreta. E o nosso propósito primordial é de transmitir a mensagem a todos. O seminário reuniu uma série de profissionais das áreas da medicina, religião e justiça. Cada um trazendo sua perspectiva sobre o alcoolismo. Os médicos discutiram os aspectos clínicos e os efeitos do alcoolismo na saúde física e mental. Já os representantes religiosos abordaram o papel da fé e da espiritualidade na recuperação. Quanto aos profissionais do campo da justiça, discutiram as implicações legais e sociais do alcoolismo, assim como as políticas públicas e as iniciativas de apoio disponíveis. O advogado Maicon Luz marcou presença no evento, representando a OAB Subseção de Picos. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma apoiadora dos Alcoólicos Anônimos, porque sabemos da importância que esse programa desenvolve na família das pessoas. Nós sabemos que o álcool, algumas pessoas têm uma predisposição genética para desenvolver a doença do alcoolismo, porque o alcoolismo acaba sendo uma doença. E isso vai refletir diretamente na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida social. E é comprovado que o programa dos Alcoólicos Anônimos, o AA, é o programa mais desenvolvido de cura do alcoolismo. Então, quando um membro do Alcoólicos Anônimos participa do projeto, ele ajuda um terceiro a sair, a curar aquele vício, ele está automaticamente se ajudando. O evento foi gratuito e aberto ao público, e contou com palestras, mesas redondas e sessões de perguntas e respostas. O principal objetivo foi proporcionar uma discussão crítica sobre o alcoolismo, suas causas, consequências e caminhos para a recuperação. O AA promove um trabalho extremamente importante, ele tem tirado milhares, talvez milhões de pessoas do alcoolismo, restaurar as famílias, restaurar a saúde, e de quebra-caba também, por reduzir, inclusive, os índices de assentabilidade nas rodovias.